Minha esposa assou um bolo no fogão a lenha Bolo na lenha Como nós estamos em um lugar distante, querida, disse eu vou fazer Tem um fogão de lenha aqui, ó Arretado Vai na panela, não sei se vai dar certo, mas eu fiz Querida, tá fazendo um bolo aqui, ó Um bolo na lenha Olha como ela assou Você já fez isso na sua vida e ó E tá, o bicho tá aí duro assim, querida Tá ficando duro? Não sei, tá fazendo Não, tá só confiando a faca, né Aí ela tá fazendo fogo Eu nunca vi, não Vai querer, inventa tudo É um bolo, hein Será que vai dar certo? Me diz aí, se você acha que vai dar certo Será que vai dar certo? Coma, querida Vai entorar o braço Aí ela tá fazendo aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Eu tô com fome Aí nós vamos comer o bolo O bicho já tá endurecendo ali Olha no recanto Você já fez o bolo assim Eu fiquei curioso se as pessoas já fizeram Olha aí Pra quem achou que não ia dar certo Deu certo sim A gramassa é demais Olha aí Deu certo sim Eu vou testar no fogo de lenha Eu vou testar no fogo de lenha Olha aí A necessidade E ainda fica com gosto de fumar Gostou manda pros amigos Olha só a mão